Salmos 42, a partir do verso 5, diz Por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Neste dia, eu quero te dizer que a nossa esperança não está no homem, não está em governo, não está na situação do tempo presente, mas a nossa esperança está no Senhor, o Criador dos céus e da terra. Também, em Salmos 121, diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E o salmista responde, e o meu socorro virá do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Que Deus te abençoe, creia nesta palavra, o Senhor te ama e é contigo. Deus te abençoe.